Olá, de repente você comprou aqui um HT aqui do AllBand, né, e quer usar ele aqui em VHF ou OHF, né, que o rádio permite usar aqui, ou tem o rádio móvel também, ou outros HTs, né, Motorola, tem UD, IAESO, tem tantas marcas boas, até esqueci de algumas aqui, tá, Icon, né, principalmente. Então essa é a nossa solução aqui, ó, pra aumentar a sua cobertura, né, que às vezes você quer falar com a rádio base aí da sua região aí, aumentar a cobertura, e o HT, em si de HT pra HT, acaba ficando limitado, porque tem a sua altura, altura do terreno, obstáculos no meio do caminho. Nós temos duas soluções aqui, que são antenas DualBand, né, tem essa aqui do HT também, ó, que é o da Nagoya, né, que é maior, tem o melhor, mas temos a nossa aqui, tem um desempenho superior, ó, que é uma antena aqui, ó, DualBand, tá, suporta 200 watts, ela vai com base de alumínio, né, ó, com plano terra aqui, e o cabo com conector a seu gosto aqui, tá. Nós adaptamos ele pra vários tipos de HTs aqui, e tem outra solução selada aqui, ó, que é uma antena DualBand também, ó, suporta 200 watts, vai pronta pra máximo aqui de 3 quartos, ambos os casos, né, vai com a conector o HF aqui, ó, e o cabo aqui você usa qual você desejar, tá. Somos uma empresa aqui de engenharia, tá, produto nacional, desenvolvido aqui na nossa engenharia, e temos alguns equipamentos aqui também, nossa fabricação, ó, cargas de RF, tá, que vai de 50 watts, até 500 watts, em passos de, vendemos com 50, 80, 100, 150, 250, 300 e 500 watts, tá, aqui os, vai com o conector aqui N, tá, Tem outra versão aqui, ó, perfil menor, né, mas com os mesmos desempenhos, tá, equipamento de teste pra ferir aqui o desempenho da carga e das antenas, vatímetros, né, e tem um ditado popular que é casa de ferreiro e espeta de pau, aqui nós usamos procedimento ao contrário, aqui é casa de ferreiro e espeta de ferro também, ó, usamos nossa própria carga pra ferir equipamentos, medir potência de rádios aqui, Tá bom? Temos a linha de divisores também, divisores nossos aqui de nacionais, tá, é aquele elemento de teste aqui, ó, o HT ficou ligado aqui no bolso aqui, é isso aí gente, tá, produto de alta qualidade, alto desempenho, ajudando as pessoas se comunicarem melhor e bem, né, muito obrigado por vir nossos vídeos aí, abraço, tá, gostou, inscreva-se no nosso canal, tem sempre novidades aí, tá bom, E dá um like aí, se tiver alguma dúvida, deixa sua pergunta aqui embaixo, na medida do possível iremos responder, tá bom gente? Um abração aí, até a próxima aí, e vamos à luta aí, empresa de engenharia nacional, com mais de 5 anos de mercado, tá? Daqui a pouquinho a gente já tá batendo 6 anos de mercado aí, só falta mais um mês aí, um abração aí, até a próxima aí, obrigado aí, até a próxima.